Olá pessoal, hoje eu quero convidar vocês para assistir a nossa primeira comprinha de produtos e alimentos para fazer dieta, né, que ficou no total de 276 reais e o bom de tudo isso aí que ele estava com 88 quilos e emagreceu 4 quilos em uma semana, a gente assistiu por acaso um vídeo aqui no YouTube da Rede Vida com o doutor Tiago Araújo. Aí compramos bastante torrada para você que está fazendo dieta, essas torradas aqui são excelentes, aí eu estou falando que é fermentação natural, multigrão, realmente é um monte de grão, mas se você tem restrição a gruta e lactose, elas têm. O correto é vocês fazerem torrada do pão integral, porque ela contém a farinha integral, aí eu comprei o arroz integral também, multigrão, o macarrão integral, né, e o pão integral que eu vou fazer torrada, né, porque tem restrição, né, pessoal. E também tem aqui o açúcar mascavo, que eu gosto, né, eu não estou diabética, então eu posso usar ainda esse tipo de açúcar. E esse aqui é um macarrãozinho colorido para as crianças que gostam. E outra dica também é aveia, aveia é excelente para você fazer bolo, café da manhã, com ovos, super recomendo, pessoal. Vou mostrar para vocês o exame dele, o resultado, você sabe que eu compartilho com vocês, minhas experiências, vocês que me acompanham aqui, né. Aqui tá, deu 126, ainda não é diabético, é pré-diabético, que ele tem um número, né, 6.4 já é considerado, e 6, o dele deu 6, então ele tá com o pé lá, ele tem que se cuidar, né. Nós vamos ao médico para ver realmente como tratar dessa situação, mas já começamos a dieta, né, como eu falei para vocês. E eu vou postar aqui para vocês tudo, né, essa dieta. E às vezes a gente não tá fazendo tão certo, né, o certo é procurar a nutricionista, né, para ver qual o alimento para ele. Para mim, que ainda não estou assim, eu já comprei e já estou usando, né, tô pegando carona na alimentação dele. Olha aí, pessoal. Aqui o açúcar, pessoal, o açúcar que substitui o açúcar, ele é diet, né, a gente achou lá no mercado vários tipos de açúcar, achei interessante comprar esse. Por que? Dá para você fazer bolo, chocolate, geleia, doce em calda, né, ficar sem açúcar não dá, né, pessoal. Eu não sou diabético, mas meu esposo, ele não gosta de ir médico, mas eu fui pedir o exame para ele e deu pré-diabético. Ele ficou, ele, homem é sempre homem, né, homem é resistente, ele acha que tudo estraga, menos a saúde, né, dele. Mas eu consegui, através de muita oração, né, que é Deus que convence o homem, né, aí apareceu que ele está pré-diabético. Aí, ele foi comigo ao mercado aí, compramos torrada, né, mas antes, houve um vídeo, né, do doutor Tiago, né, que eu vou falar para vocês mais na frente, que ele fez uma dieta maravilhosa e ele gostou da ideia e começou a fazer, né, gente. Aí, comprou várias torradas, né, só que, gente, a gente tem que ler o valor nutricional aqui, porque se você está diabético, eu estou apenas fazendo dieta, porque eu estou fora do peso mesmo, está me dando dor no meu corpo, porque eu estou fora do meu peso normal. Mas o certo é você comprar o pão integral e fazer a torrada dele. É mais saudável para quem está realmente fazendo uma dieta, né, que não quer gerar açúcar no corpo, porque tudo que a gente come vai gerar açúcar, né, então, a gente tem que, aí, vê essa torrada aqui, ó, eu vou experimentar para vocês, eu vou abrir, ela é com a base de chocolate, cacau e cereais, ó, bem cocante, gostosa, pessoal, se você está com aquela fome e não pode sair comendo qualquer coisa, então, essa torrada já ajuda, pessoal, tem que ter a estratégia.